Deputado Evair, queria colocar mais uma vez em relação a essa medida provisória, primeiro esclarecendo para quem nos assiste, que a medida provisória é um projeto de lei com eficácia imediata, mandado pelo governo, chegou no parlamento, trata de vários assuntos diferentes, subsídio para o setor elétrico para pessoas de baixa renda, subsídio para fontes de energia limpa e renováveis, repasse de um fundo que hoje está parado, dinheiro carimbado de pesquisa e desenvolvimento, que será mandado para financiar a CDE, que é justamente aquela parcela da tarifa de energia, da conta de luz que todo mundo paga, que subsidia a conta de pessoas mais pobres e de programas como Luz para Todos, por exemplo, e trata também da continuidade da construção de Angra 3, que é uma usina nuclear. Pessoalmente, além disso, esquecendo de mais uma matéria que a medida provisória trata, também abre concorrência para contratos que venceram de distribuidoras, que estão operando sem concessão desde 2018, como é o caso da distribuidora do Amapá. Existem pontos positivos, como fim de subsídios, que eu pessoalmente sou favorável em qualquer hipótese. Alguns parlamentares acreditam que o Estado brasileiro, que o governo deveria incentivar fonte A ou fonte B, indústria A ou indústria B. Eu pessoalmente acredito que mesmo quando o governo toma uma medida acertada, subsidia um setor que está dando certo, ele erra só por estar decidindo subsidiar um setor. Eu acho que o investimento do país deve ser decidido pelas pessoas que empreendem, que produzem e não por nós aqui dentro do Parlamento de decidir o que é prioridade ou não mandar esse dinheiro. Então, a decisão certa ou errada, a fonte certa ou errada, a decisão por si só é errada. Então, eu queria colocar mais uma vez que o governo enrola o debate, interdita o debate, colocando vários temas diferentes dentro de uma medida provisória só, temas complexos, por várias razões. Deputados podem ser favoráveis ou contrários à matéria por diferentes aspectos, seja pelo subsídio, que eu sou contrário em toda e qualquer hipótese, seja pela privatização, que eu sou favorável, mas você tem deputados de esquerda que são contrários. Então, acabou misturando muita coisa que cria essa confusão e que faz com que a maior parte dos deputados sequer tenha conhecimento mínimo da matéria que está sendo apreciada. Obrigado, presidente. O Democratas, e aproveitando a citação aqui do Internacional e do Grêmio, apesar do meu apreço pelo meu Primavera de Indaiatuba, melhor clube do Brasil, é não, presidente. O melhor time do Brasil te superou, né? Te superou. Democratas. Senhor presidente, o Democratas vota não, mas eu pessoalmente, como parlamentar, não poderia deixar de registrar, dentro do âmbito dessa medida provisória, retrocessos e prejuízos, especialmente para o Estado de São Paulo. A gente vê, como foi colocado aqui pelo deputado Vitor Lippe, que se tira o subsídio do fio, que eu concordo pessoalmente com a retirada desse subsídio, de todos os subsídios para todas as energias, das energias renováveis, eólica, solar, biomassa, mas se mantém o subsídio para o diesel, pago principalmente pelo Sul, pelo Sudeste, especialmente pelo Estado de São Paulo. Então, se vai retirar o subsídio da energia eólica, solar, sou contra o subsídio de qualquer espécie, a gente já tem mais de 330 bilhões de renúncia fiscal, sou contra o subsídio para qualquer um. Agora, se vai retirar da energia limpa, que ao menos se tire da suja também. Não faz o menor sentido tirar da limpa para manter as usinas a diesel, que são as mais poluentes e mais caras. Senhor presidente, pessoalmente eu tenho pontos favoráveis, que eu acredito que sejam positivos dessa medida provisória. Mas fato é que o governo fez lambança nessa medida provisória. O governo misturou temas que não estão relacionados e que são extremamente complexos para serem deliberados dessa maneira como está sendo levada a discussão. O governo misturou tratamento de subsídio para a energia renovável com método de cálculo da CDE, com financiamento de ANGRA 3, com revisão de política de desenvolvimento regional baseado em matriz energética. A maior parte do plenário não sabe o que está votando. Essa é a realidade, presidente. Isso porque o governo misturou muitos temas em uma só medida provisória, sem dialogar com os líderes, sem dialogar com os deputados. Mais do que isso, eu não vejo nenhum aqui representante do governo com capacidade ou com, não, perdão, infeliz o uso da palavra capacidade, com o conhecimento necessário dentro desta matéria para tratar especificamente de cada ponto. Exemplifico. Por que está sendo perdoado 3 bilhões de reais do RGR? A maior parte dos deputados estão votando essa matéria sem sequer saber o que é o RGR. E a gente está deliberando essa medida provisória agora, sem o mínimo debate, sem o mínimo, sem informação alguma. Por que esse perdão está sendo dado? Por que a gente está retirando recursos do pagador da conta de luz, da população, do mercado cativo, para pagar a Angra 3? Por que a gente está refazendo um contrato com a Angra 3 que inicialmente era 200 reais o megawatt hora e agora está sendo negociado a 500 reais o megawatt hora? Por que a gente está obrigando o pagador da conta de luz a pagar mais para financiar uma obra que está parada até hoje por corrupção, por ineficiência, por incompetência do Estado brasileiro? Não desse governo, mas da estrutura do Estado de uma maneira geral? E a revisão do cálculo da CDE? Que aumenta o subsídio para alguns estados do Norte, as contas do resto dos pagadores das contas de luz? Eu, como já coloquei na orientação, sou favorável ao fim de todos os subsídios, inclusive para as energias renováveis, como está sendo colocado na medida provisória do governo. Mas não dá para a gente acabar com o subsídio de energia renovável defendendo o subsídio para diesel. Eu sou favorável, deputado Arnaldo, respeito muito o conhecimento e a profundidade que vossa excelência tem nessa matéria. Para encerrar, deputado. Eu sou favorável de finalizar os subsídios dos encargos para que o pagador na ponta pague menos. De passar mais dinheiro do fundo de P&D para a CDE, para que o pagador da conta de luz pague menos. Agora, misturar isso com o Angra 3, misturar isso com os outros subsídios, com o recálculo da CDE para o Norte e para o Nordeste? Infelizmente, o governo fez besteira. E eu acredito, pela votação do requerimento de retirada de pauta, em que o governo não teve maioria de 257, que isso vai comprometer a aprovação da medida provisória e vai interditar a discussão nesse ano. Obrigado, presidente. Meu posicionamento pessoal, presidente, representando aqui o partido, rejeito o requerimento, vota não, apesar do meu posicionamento ser sim. E ressaltando ao nosso deputado, querido deputado e líder, Léo Moraes, que não tem absolutamente nada a ver com o seu competentíssimo trabalho enquanto relator da matéria, mas ele não tinha muito o que fazer, as matérias vieram do governo, ele tinha de tratar das quatro, cinco matérias que eu coloquei na tribuna e precisou fazer seu relatório com base nisso. Então, com a deferência ao deputado Léo Moraes, não ao requerimento de adimento de discussão. Senhor presidente, eu queria fazer uma pequena explicação sobre a composição da conta de luz que tem relação direta com a medida provisória 998 que nós estamos votando. Você tem o custo, primeiro, da geração da energia em si. Então, a principal matriz elétrica do Brasil é uma matriz hidrelétrica. Então, nós temos usinas hidrelétricas em quedas d'água que, com as turbinas, geram energia e passam para a maior parte dos municípios. Pouca parte, cerca aí de 1%, são essas energias que nós estamos debatendo aqui também e com muita veemência, alguns deputados colocam seu posicionamento. Solar, de biomassa, eólica, representa uma porcentagem muito pequena da energia gerada no nosso país. A composição da conta de luz é a seguinte. A geração de energia, ou seja, o custo da energia em si, do elétron que passa no fio, o custo do fio, que é basicamente a soma do custo de transmissão, aquelas torres que a gente vê nas rodovias com a linha passando, esse é o custo de transmissão. O custo de distribuição, que é basicamente quando a transmissão chega na cidade, chega no Estado, melhor dizendo, a distribuição, que é quem passa o fio da rodovia para levar até a sua casa, e o custo dos encargos e dos que somam os subsídios e os impostos. 65%, deputado Arnaldo, não me deixa mentir, 65% da composição da conta de luz é encargo, imposto e subsídio. Então, os encargos e os tributos. Eu pergunto, e aqui eu ressalto um ponto positivo da medida provisória, com o qual eu concordo com o deputado Arnaldo Jardim. Por que o subsídio para a energia de quem está... E nós temos dois mercados de energia diferentes, é importante ressaltar também para quem nos está assistindo. O mercado cativo, que é o da minha casa ou da sua casa, todo mundo que está conectado na rede de energia está no mercado cativo. E o mercado livre, que é aquele em que você tem disputa entre os geradores de energia, e shoppings, empresas, você tem a possibilidade de escolher de quem você vai comprar energia. Nós, cidadãos comuns, não temos essa possibilidade porque estamos no mercado cativo. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Por que o cidadão mais pobre precisa pagar 65% de encargo, que inclui subsídio e imposto, para subsidiar energia limpa que está indo para o mercado aberto, para o mercado livre? Por que o cidadão mais pobre, que paga encargo e imposto na sua conta de luz, e aqui, eu não estou me colocando contra a energia eólica, energia solar, energia gerada por biomassa, eu sou a favor, mas não acho que o mais pobre, na sua conta de luz, tenha que pagar o subsídio do shopping que compra energia solar, tenha que pagar o subsídio de quem gera energia solar na sua casa e vende para o mercado livre, tenha de pagar o subsídio do empresário que investe em fazenda de energia solar e vende para o mercado livre. Esse é o principal questionamento. Por que a gente precisa deixar a conta de luz do mais pobre mais cara para pagar subsídio para a conta de luz do mais rico, que está no livre mercado? Vou além. Por que nós precisamos limitar as opções de escolha do mais pobre, que é obrigado a comprar energia de quem o governo escolhe, e não possibilitar que ele escolha qual energia ele vai comprar? Porque a gente não abre o mercado como os shoppings e as empresas e o próprio governo pode fazer para todo mundo. Eu deixo esse questionamento em relação aos subsídios e aos incentivos, que você pode até ter opiniões divergentes sobre a existência deles, como eu sou contrário, mas tirar do bolso do mais pobre realmente é uma perversidade que não se explica. O Destaque trata de pesquisa de tecnologia para armazenamento de energia solar, eólica e biomassa. Então não é um investimento na energia em si, é em bateria. É para armazenar porque, e aqui fazendo uma breve explicação, eólica, solar e biomassa não são energias despacháveis. O que significa, parafraseando Dilma Rousseff, que a gente não consegue estocar nem vento, nem sol, nem nada, para gerar energia no momento em que a gente quiser. Por isso a gente precisa armazenar em baterias, e justamente é nesse sentido o artigo 4º da Lei nº 9.991, de 2000. E, senhor presidente, só para fazer uma correção, eu disse que 65% da conta de luz são encargos e impostos, eu errei o número. É 50%, 50% da conta de luz, só 50%, só do que você paga da conta de luz, é imposto e encargo. E o Democratas orienta não, presidente. O Democratas vota não, apesar de, pessoalmente, o meu voto ser favorável, presidente, por entender que o que realmente interessa é a melhor qualidade, o melhor preço do produto, e não a origem. Acho que o consumidor, o que o cidadão brasileiro está pensando na ponta, é se é para ele. Se é para ele, não interessa a empresa contratada, porque, no final, a tecnologia é contratada para o cidadão brasileiro, e não necessariamente de uma origem de empresa qualquer. O Estado do Militar já tentou fazer esse tipo de tecnologia com a cobra, com o estatal de chip, que até hoje é zumbi, dá 21,5 bilhões de prejuízo por ano, e não deu certo. Não vai ser agora que a gente vai fazer dar certo. Eu quero saber qual tecnologia estamos usando aqui, quem não está aqui fisicamente no plenário, para participar dessa reunião. Uma tecnologia que não é brasileira, o Zoom, essa é a ferramenta. Encontramos essa tecnologia, que é uma tecnologia eficiente, e que resolve o nosso problema. É disso que a gente está falando. E a maioria que está participando dessa reunião de forma virtual, está fazendo o quê? Usando o celular Samsung ou iPhone, que também não é brasileiro. Ou quem está no seu computador está usando o quê? Um Apple ou um IBM. Nada disso é brasileiro. E são soluções tecnológicas e eficientes. Todo mundo aqui, notebook da Lenovo, sendo usado aqui pela Câmara dos Deputados. E nada disso é brasileiro. A gente quer solução. A gente não quer definir como é que é o meio. A gente quer levar resposta e solução tecnológica para a população brasileira. A melhor solução e a mais barata. É isso que faz a gente pagar melhor e mais barato. Não é ficar fazendo reserva de mercado para aquilo que vai gerar dinheiro, sabe para quem? Para bolso de algumas poucas pessoas, pagando a conta para a população brasileira. Então, chega de demagogia. Vamos resolver o problema da população. E o problema da população vai ser resolvido com tecnologia, aonde ela estiver, não necessariamente no Brasil. E é claro que a gente quer melhorar a educação, melhorar as condições para que quem queira empreender, inovar. E aprovamos aqui, recentemente, o marco legal das startups. Quem sabe, com isso, a gente consiga ter tecnologias como essa aqui para resolver o problema do Brasil e também na área de energia. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. E a gente consiga ter tecnologias como essa aqui. Obrigado.